Música Deus gerou, irmãos, no meu coração essa semana um tema que é muito pertinente e que é muito presente na nossa vida e hoje pela manhã eu já ministrei essa palavra e à noite vou ministrá-la novamente com alguns acréscimos com algumas coisas que eu não consegui falar pela manhã que é sobre o desânimo e a depressão este é um tema muito pertinente para a nossa vida mais de 121 milhões de pessoas ao redor do mundo são afetadas pela depressão e a tendência é que esse número ao longo dos anos só tem a crescer, só venha a crescer porque a cada dia a mais nós encontramos com pessoas nesse estado deixa eu fazer aqui uma pesquisa rápida ok? você conhece alguém que hoje está em depressão? levanta a tua mão pode levantar, levanta bem alto para eu ver a maioria das pessoas aqui da igreja conhece pelo menos uma pessoa que está nesse momento nesse estado eu estou levantando a mão também, eu também conheço porque é um estado que afeta qualquer pessoa em qualquer etapa da sua vida e o que Deus gerou no meu coração para compartilhar com você hoje é uma palavra bíblica e pastoral sobre esse tema ok? não vou aqui dar uma palestra sobre depressão não fique tranquilo não vou aqui dar uma palestra psicológica sobre isso vou falar de uma perspectiva bíblica e pastoral ok? e também comportamental sobre esse que é um tema muito pertinente para nós eu quero convidar você a abrir comigo no primeiro livro de reis primeiro livro dos reis capítulo 19 poderia falar de várias outras experiências poderia usar a experiência de Davi poderia usar a experiência de Jeremias poderia usar a experiência de outros homens grandes homens e mulheres da Bíblia mas vou usar a experiência de Elias que é uma experiência muito marcante desse grande homem de Deus grande profeta de Deus levantado no tempo do Antigo Testamento primeiro livro dos reis capítulo 19 verso 1 ao 8 se você encontrou por favor se você puder abrir a sua Bíblia se encontrou compartilhar com alguém que de repente do teu lado está sem Bíblia se bem que o nosso telão está ali eu estou olhando aqui que é outra imagem mas o nosso telão está também projetando para você primeiro livro dos reis capítulo 19 diz assim Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe façam-me os deuses como lhes aprover se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles temendo pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço e ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para ser a morte e disse basta toma agora Senhor a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro e eis que um anjo o tocou e disse levanta-te e come e ele olhou e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água e comeu e bebeu e tornou a dormir e voltou a segunda vez o anjo do Senhor tocou tocou e lhe disse levanta-te e come porque o caminho te será sobre modo longo e levantou-se pois comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb o monte de Deus até aí mantenha por favor a sua Bíblia aberta vamos orar Pai em nome de Jesus que a tua palavra que é viva e eficaz ela possa cair no terreno fértil do nosso coração e trazer luz para a nossa alma trazer esclarecimento Senhor fala conosco Pai que as palavras dos meus lábios o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença rocha minha e Redentor meu amém que tema tão presente nos nossos dias como eu disse no início da minha palavra 121 milhões de pessoas estão sendo afetadas pela depressão nos dias de hoje a depressão ela representa e aí o desânimo vem acompanhado também com ela ela representa uma angústia mental que afeta a capacidade das pessoas fazer coisas simples na sua vida como por exemplo sair de casa para ir trabalhar como por exemplo acordar pentear o seu cabelo tomar um banho a depressão ela ela afeta e ela com essa com essa maneira de agir com essa maneira tão devastadora de agir ela acaba também afetando não só a pessoa que vive esse transtorno mas também afeta as pessoas ao redor a família os amigos os colegas de trabalho quem convive com essa pessoa também é afetada por esse transtorno então essa palavra não é somente para aqueles que que estão vivendo esse transtorno atualmente essa palavra a palavra que Deus gerou no meu coração hoje não é só para você que talvez sofra pela depressão mas talvez você está me ouvindo e nunca foi afetado por ela ou já já foi curado já venceu esse tormento já venceu esse transtorno mas quem sabe você convive com alguém que vive essa dificuldade quem sabe você conhece alguém que está nessa situação essa palavra também é para você essa palavra também se encaixa para a sua vida a depressão irmãos ela não diz respeito e eu quero enfatizar isso para ficar bem claro ela não diz respeito a falta de fé ela não diz respeito a possessão demoníaca ela não diz respeito a a a incredulidade depressão é um transtorno psíquico depressão é uma doença assim como eu e você nós enfrentamos diversas doenças relacionadas exclusivamente ao físico ao corpo a depressão é uma doença da alma é uma doença da mente não tenha vergonha dela se você por acaso é afetado por ela ela não tem a vergonha de se dizer deprimida de dizer que está lutando contra ela não tenha vergonha do que as pessoas vão achar de você só quem passa sabe o desafio que é passar por ela só quem passa pode dizer com com plenitude o que é viver essa situação o que é viver esse transtorno o que é viver esse tormento ela não está ligada só a fatores genéticos a depressão ela está ligada a fatores genéticos ou seja a falta de algumas substâncias no cérebro como por exemplo a serotonina que é a substância do prazer ou que gera o prazer mas ela também está ligada a fatores sociais a coisas que talvez nos aconteceram por exemplo o caso de Elias tudo havia mudado na vida de Elias Elias foi afetado por uma mudança de quadro na sua vida e com isso veio essa sensação de estagnação essa sensação essa dor na alma essa sensação de desânimo profundo que foi acometido na sua vida eu diria mais na maioria dos casos a depressão ela acontece por fatores sociais seja a leve a moderada ou a mais grave não é um tipo só o fato é que é um grande desafio é um grande gigante da nossa vida nos casos mais graves ela pode levar até o suicídio só para você ter uma ideia hoje tem uma estatística de que 800 mil pessoas se suicidam no nosso país aliás no mundo de uma forma global 800 mil pessoas metade delas pelo menos está vinculada à depressão mais de 50% das pessoas que que se suicidam tem alguma vinculação a uma vida deprimida a um estado de depressão para você ter noção da importância desse tema esse ano a organização mundial de saúde o tema dela é sobre depressão abril é o mês que se celebra o dia mundial de saúde dia 7 de abril e esse ano o tema é depressão vamos conversar porque o número de pessoas que se encontram nesse estado é tão grande é tão grande nos nossos dias que foi preciso ter uma ação mais direta sobre esse assunto irmãos nós precisamos tirar a capa desse assunto remover esse tabu é um tabu na igreja muitas vezes falar sobre depressão já foi muito mais hoje não é tanto mas ainda é um tabu as vezes de pessoas que vem conversar com a gente de relatos de coisas que ouviram de pessoas da igreja que dizem assim olha você precisa então orar mais olha você precisa se apegar mais a Deus olha você precisa buscar mais a Deus para isso passar na sua vida como se o estado que ela se encontrava fosse resultado da não busca de Deus então o que nós podemos falar de Elias o que eu e você nós podemos falar de Elias um grande homem de Deus um dos maiores profetas da Bíblia que no novo testamento é citado várias vezes que até hoje é admirado pelo judaísmo o que você pode falar desse grande homem de Deus que ele não tinha fé que ele estava longe de Deus que ele estava distante que ele estava precisando ir mais à igreja que ele estava precisando orar mais não a depressão irmãos como qualquer outro sofrimento da nossa vida ela nos afeta todos nós aqui estamos sujeitos a isso estamos sujeitos a essa a essa situação estamos sujeitos a esse gigante não se sinta por favor um derrotado não se sinta por favor um fraco se você tem enfrentado isso na sua vida quem sabe você não chegou ainda no estágio de uma depressão mas quem sabe você se encontra desanimado quem sabe você se encontra com espírito de desânimo quem sabe por alguns alguns momentos ou devido algumas circunstâncias esse ano já começou de uma forma muito difícil para você e mesmo sendo no início nós estamos terminando mais um mês essa semana mas quem sabe você está desanimado no dia de hoje essa palavra é para você Deus tem uma palavra para a sua vida amém diga para a pessoa que está perto de você Deus tem uma palavra para você hoje a palavra desânimo ela significa alma sem vida e é justamente o que acontece na depressão é uma doença da alma a alma deixa de ter vida é como se a vida fosse arrancada da alma e Elias estava numa situação muito assim Elias estava numa situação em que a vida foi arrancada da sua alma o que falar de Elias Elias era um grande homem de Deus um profeta do Senhor Elias era alguém corajoso ousado alguém que se dispôs a viver o propósito de Deus na sua plenitude se você volta lá e eu comentava isso pela manhã fazer esse exercício de você ler o capítulo 17 o capítulo 18 do primeiro livro de reis e logo em seguida ler o capítulo 19 você vai pensar que são pessoas diferentes você vai ser levado a pensar que são Elias diferentes meu Deus não pode ser a mesma pessoa porque no capítulo 17 você vê um homem ousado corajoso vibrante você vê um homem que está certo do que ele tinha que fazer você é um homem que vai perante Acabe a pessoa depois de Deus abaixo de Deus mais importante do reino para denunciar sua idolatria Acabe ao se casar com Jezabel ele leva o povo a idolatria a adoração a Baal o Deus da fertilidade é interessante como como Acabe se distancia do do projeto de Deus e desagrada Deus e Elias vai falar isso para ele na cara dele como alguém ousado corajoso como alguém que está disposto a viver plenamente a vontade de Deus depois ele sai dali Deus o retira dali ele tem um encontro com uma viúva viúva de Sarepta que o seu filho havia morrido ele vai ora e Deus ressuscita o filho da viúva através da oração de Elias depois e nisso a terra está seca não chove não cai uma gota d'água ele propõe um desafio aos adoradores de Baal aos profetas de Baal e ali ele ora e cai fogo do céu e consome aquele sacrifício ou seja ele é um homem vibrante é um homem de Deus ele está se movimentando em torno do do designio do propósito que Deus tinha para ele ele faz e acontece ora e Deus responde olha que maravilha você orar e Deus responde assim de imediato que coisa boa que legal mas com isso algumas expectativas foram nutridas no coração de Elias e eu vou compartilhar com você algumas coisas mas chega no capítulo 19 a Bíblia fala que Elias começa a apresentar alguns sintomas algumas reações alguns comportamentos de alguém que se encontrava profundamente desgastado a Bíblia fala no texto que nós lemos que após ele receber a notícia que Jezabel estava perseguindo o perseguindo é pelas terras ali de Israel ele começa a fugir ele tem medo e ele foge daquele lugar e ele no deserto debaixo de uma árvore de um arbusto de uma árvore que era muito comum nas regiões desérticas a Bíblia diz que ele se deita debaixo daquela árvore e ele começa a pedir a sua morte ele começa a dizer o seguinte Senhor basta toma minha alma não aguento mais Elias apresenta algumas coisas que eu quero destacar para você a primeira é um profundo desânimo ele também apresenta uma profunda tristeza e aí são alguns sintomas de alguém que está enfrentando a depressão um profundo desânimo uma profunda tristeza profundo medo um profundo cansaço a perda de energia ou seja Elias não tem mais fôlego para nada Elias apresenta uma postura de uma profunda indiferença apatia alguém que está tomado irmãos por um processo de depressão é alguém que é muito indiferente você vai contar uma notícia boa para essa pessoa essa pessoa mal vai rir para você ela vai dar um sorrisinho amarelo para você legal não é porque ela não está se animando com você não é porque ela não consegue se animar ela está doente ela precisa de ajuda então não briga com alguém assim não por favor ajuda essa pessoa estende a sua mão para ela ora por ela caminha com ela Elias estava profundamente indiferente ao projeto de Deus ao sonho de Deus Deus foi lá e ele disse assim olha basta senhor não quero mais chega para mim já deu Elias também apresentou pensamentos de morte pensamentos de morte ele foi afetado pela ideia também de que a vida não tinha mais sentido para ele conhece alguém assim conhece alguém nesse estado em que a vida não tem mais sentido para essa pessoa nada mais faz sentido para ela nada mais tem gosto a comida perdeu gosto as notícias boas perderam os seus gostos seus valores nada mais faz sentido nada mais o estimula a sair de casa a entrar num projeto novo conhece alguém nesse estado meu irmão minha irmã você está assim se encontra desse jeito Deus tem cura para tua alma Deus tem resposta para o teu coração Deus tem um caminho para você nessa noite como Deus tratou da vida de Elias Deus também quer tratar da sua vida e da minha amém como Deus tratou do coração de Elias Deus quer tratar do nosso coração também quais são as fortalezas do teu coração como está o seu coração a sua vida interior como você se encontra diante de mim sentado olhando para mim quais são as batalhas os gigantes da sua alma Elias tinha os deles será que nós não temos os nossos ou será que a gente prefere aquele discurso bonitinho de Facebook em que a gente só posta as coisas bonitinhas na nossa vida a gente só posta coisas alegres sorrisos bonitos família reunida todo mundo alegre casamento feliz o que Deus tem para você meu irmão não é uma vida de Facebook não é uma vida de rede social o que Deus tem para você é uma vida de verdade o que Deus tem para você é uma vida de cura de restauração de verdade então se você está enfrentando algum desafio na sua vida assuma esses desafios não fuja deles não os negue não finja que não é com você não tire simplesmente uma foto bonita de um céu azul e diga que a sua vida é bela como esse céu se a sua vida está totalmente desmoronada Elias foi muito sincero é muito legal a atitude de Elias Deus ao conversar com Elias 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 diz de uma forma muito sincera basta Senhor toma minha alma eu não quero mais quero destacar algumas coisas que que contribuíram para levar Elias a essa condição diga comigo frustração a primeira coisa que Elias precisa vencer a primeira coisa que Elias ou pela qual Elias foi afetado para se colocar estar naquela condição foi a frustração se você vê o verso 1 e 2 você vê que Acabe continua sendo Acabe e Jezabel continua sendo Jezabel ou seja nada mudou mesmo depois de Elias ter orado mesmo depois de Elias ter pregado mesmo depois de Elias ter batalhado mesmo diante de tantos sinais que Deus havia mostrado fogo caiu do céu eles não se convenceram eles lá orando proclamando a Baal e o Baal não fez nada porque não faz nada mesmo porque não é Deus vivo como nosso Deus é mas eles eles fizeram tudo e Baal não fez nada e Elias com oração buscou o Senhor orou o Senhor e Deus consome aquele sacrifício consumiu aquele sacrifício Deus fez descer fogo do céu ou seja Deus deu sinais e ainda assim eles não se convenceram sabe aquela história de que muito esforço e pouca mudança já passou por uma situação assim depois de muitas batalhas depois de muito desgaste depois de muita luta e você acreditando que agora vai agora alguma coisa vai mudar agora o negócio vai acontecer e quando você olha está tudo igual você havia deixado e quem sabe até quem sabe até piorou a situação todas as vezes que um sentimento de frustração um sentimento de de decepção invadiu teu coração eu quero te dar um princípio para você se lembrar todas as vezes que isso invadi o seu coração diante de uma situação pense nisso os resultados que esperamos vem de Deus e acontecem no tempo de Deus amém irmãos? diga comigo os resultados vem dele e acontecem no tempo dele todas as vezes que algo não sair como você planejou todas as vezes que algo não sair como você idealizou lembre-se disso peraí mas os resultados vem dele e acontecem no tempo dele não é no meu tempo e não permita que a frustração a decepção alcance a sua história e a sua vida porque ela pode ser um gatilho para despertar um processo de profundo desânimo e de depressão na sua vida como foi com Elias a segunda coisa que eu aprendo a segunda coisa que eu vejo aqui que foi agravante para a situação de Elias diga comigo solidão eu comentava hoje pela manhã a solidão é uma benção a solidão é uma prisão a solitude é uma benção solidão é uma prisão irmãos Elias a Bíblia fala ao saber da notícia de Jezabel ele caminha até Berseba que pertence a Judá deixa o seu companheiro ali deixa o seu servo deixa o seu moço ali e vai para o deserto sozinho verso de número 3 e 4 e lá no deserto ele está sozinho Elias faz uma opção muito cruel nesse momento Elias opta por enfrentar o deserto sozinho solidão é uma prisão irmãos é uma prisão da alma você querer enfrentar desafios na sua vida sozinho é muito difícil a solitude é uma benção não confunda solidão com solitude solitude é o ato de você se retirar é o ato de você fazer uma reclusão uma separação voluntária para refinar a tua alma ou seja é quando você se retira para orar é quando você se retira para pensar é o que Jesus fez durante vários momentos do seu ministério Jesus várias vezes se retirava para orar vários momentos Jesus se retirou para orar sozinho não queria ninguém perto dele ele queria orar ele só queria ficar sozinho não é errado você só querer ficar sozinho viu meu irmão minha irmã não é errado não eu costumo ministrar para os casais isso não é porque casou que está grudado uma só carne não significa estar grudado onde o outro vai o outro tem que ir atrás ah pastor como é que o senhor diz isso eu estou dizendo isso com propriedade irmãos estou dizendo isso com convicção fica grudado vai enjoar saudade faz bem não é? a saudade faz bem a saudade ela estimula o encontro agora tem gente que parece que está grudado meu Deus que grude já viu que grude que coisa melosa coisa chata ô minha irmã meu irmão para de ser grudento tem coisas que o teu cônjuge vai querer fazer sozinho e aí eu não estou falando de nada demais não estou falando de um tempo só com ele é o tempo dele eu e minha esposa somos muito bem resolvidos com isso muito bem essa semana ela vai sair com as amigas ela me disse vou sair com as minhas amigas eu falei tudo bem vai com Deus que Deus te abençoe e quando ela voltar vai ser uma festa irmãos vai ser uma festa quando ela voltar porque eu vou sentir saudade cadê ela? está aqui? está aqui ô meu bem tudo bem com você né? porque não é porque a gente casou que a gente tem que ficar grudado o tempo inteiro solitude é uma benção tem momentos que você precisa se retirar para refinar a tua alma entende? é você e Deus é você com você mesmo não é você com mais ninguém agora não confunda solitude com solidão solidão é uma prisão a solidão é horrível Deus quer te dar pessoas para que você possa abrir o teu coração Deus quer te dar pessoas para que você possa ser ajudado Deus quer te dar pessoas para caminhar com você e aí eu pergunto para você quem são as pessoas que você abre o coração? quem são as pessoas hoje que você pode sentar e abrir o teu coração para ela? para pedir ajuda? quem são as pessoas que Deus tem te dado para que você possa receber uma direção dos céus através dela porque às vezes quem está de fora enxerga coisas que nós não enxergamos porque estamos dentro da situação a Bíblia fala da sabedoria em pedir conselhos a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um então meu irmão minha irmã não enfrente situações difíceis sozinho não faça isso procure alguém procure um discipulador procure por uma célula procure por um grupo procure por um ministério procure por alguém que vai de alguma maneira te abençoar nessa área por favor se você está se sentindo muito sozinho então tenha uma atitude intencional procura alguém conversa com alguém olha você pode caminhar comigo tem gente que acha irmãos que as pessoas caem do céu tem gente que acha que a gente vai tropeçar em pessoas para abrir o coração não às vezes você precisa ser intencional às vezes você precisa procurar essa pessoa dizer assim olha eu estou precisando de ajuda você pode me ajudar você pode conversar comigo você pode orar comigo você pode me abraçar você pode orar por mim pela minha casa nós estamos passando por isso 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 então não tenha medo de fazer isso cuidado com a solidão Elias estava sozinho aqui e a solidão devastou nesse momento o ânimo de Elias uma terceira coisa que contribuiu para Elias estar naquele estado diga comigo desgaste um profundo desgaste se você observar desde o momento que ele recebe aliás desde o momento que ele luta no Carmelo Elias não para ele só vai parar no deserto ele está andando de um lado para o outro ele está correndo tudo bem lindinha pode correr a vontade tá bom ele está andando de um lado para o outro ele ele não para ele não ele não tem um momento de consultar a Deus depois dos acontecimentos de Carmelo ele recebe a notícia da a notícia de que Jezabel estava perseguindo para matá-lo e ele começa a fugir ele começa a correr ele está profundamente desgastado o seu físico está acabado o seu físico está acabado já se sentiu cansado em algum momento da sua vida precisando de férias precisando relaxar precisando não pensar em nada quanto tempo você não tira férias meu irmão e minha irmã há quanto tempo você não tira um tempo sabático Deus trabalhou seis dias e no sétimo ele descansou o descanso é de Deus viu não é preguiça não não é vagabundagem é descanso diga para o seu irmão assim ó é preciso descansar amém o descanso é de Deus o descanso é do Senhor sabe por quê? o que acontece? o desânimo e a depressão são silenciosos e muitas vezes ele nos afeta na alma mas o corpo sente quando ele bate no corpo o corpo não suporta a pressão o corpo não aguenta por quê? porque está cansado porque está cheio de dores porque está cheio de coisas que precisam ser tratadas no corpo Elias estava profundamente desgastado fisicamente não dá para batalhar o tempo inteiro diga para o seu irmão do outro lado não dá para batalhar o tempo inteiro tem pessoas que não desligam nunca onde é a tua chavinha de desligar? às vezes eu estou lá em casa depois de um dia estressante de muitas decisões aí minha mulher chega para conversar comigo eu estou lá desligado não estou ouvindo mais nada aí ela oi alô oi passa na minha frente grita comigo chama minha atenção mas eu estou desligado naquele momento daqui a pouco eu ligo de novo em que momento você desliga meu irmão? e minha irmã? em que momento você relaxa? em que momento você descansa? ah pastor eu trabalho 24 horas por dia 7 dias na semana me desculpe você vai morrer e as pessoas que ficaram vão aproveitar o que você construiu não é verdade? não é assim? então meu irmão minha irmã descansa 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 a segunda coisa é que ele estava desgastado emocionalmente ele diz basta toma minha alma a emoção de Elias foi afetada e também estava desgastado espiritualmente porque ele estava em uma batalha não física mas também espiritual a batalha de Elias era uma batalha espiritual também batalhas espirituais cansam irmãos não cansa? o pessoal da intercessão cansa ou não cansa? desgasta ou não desgasta? eu imagino vocês tem dia que vocês devem chegar em casa vocês devem estar assim desgastado cansado batalha espiritual cansa muito irmãos cansa muito Elias estava afetado nessas três áreas da sua vida ele estava com seu corpo cansado ele estava com as suas emoções cansadas e ele estava espiritualmente cansado também isso é um sinal de alerta ok? o cansaço é um sinal de alerta aprenda a ouvir os sinais que o teu corpo emana aprenda a ler os sinais da tua alma aprenda a ler os sinais do teu espírito se Deus está mandando sinais para você aprenda a lê-los e obedeça os sinais de Deus para a tua vida de repente o teu corpo está mandando um sinal aí é uma dorzinha aqui é uma dorzinha ali você não sobe uma escada como subia antes sabe? aquela tarefa que você fazia tão bem tão rapidamente hoje já não faz mais quem sabe é fruto de um cansaço físico emocional espiritual cuidado com isso quarta e última coisa que eu quero destacar aqui é que Elias também foi tomado pela desesperança diga comigo desesperança além de ele estar profundamente desgastado naquele desgaste além de ele estar frustrado além de ele estar sozinho tomado por uma solidão ele também é tomado pela desesperança e por um sentimento muito forte de vitimização o verso 10 diz o seguinte tenho sido zeloso pelo senhor no verso 14 ele diz o seguinte tenho sido extremo zeloso pelo senhor e ele termina assim e procuram tirar-me a vida Elias assume um discurso de injustiçado da história senhor eu tenho sido zeloso pelo senhor e está todo mundo atrás de mim senhor está todo mundo contra mim eu estou sozinho senhor eu fiquei sozinho você lembra que ele mesmo deixou o companheiro dele em berceba mas agora está reclamando com Deus que está sozinho mas tudo bem a gente não faz isso não a gente é bem diferente de Elias não é irmãos a gente não faz uma coisa e depois reclama que não tem que fez aquilo enfim mas acontece que Elias ele é tomado por um sentimento aqui de vítima da história ele está dizendo para Deus senhor eu estou sozinho eu sou zeloso eu não mereço isso que eu estou vivendo já fez esse discurso alguma vez para Deus senhor eu venho na tua casa eu sou dizimista eu sou fiel ao senhor eu faço tudo certinho e ainda estou sofrendo por isso sabe aquele sentimento irmãos de vítima da situação de que todo mundo se esqueceu de mim ninguém liga para mim ninguém lembra de mim está todo mundo contra mim é quase que uma coisa de paranoia de perseguição está todo mundo armando para me derrubar pastor está todo mundo armando para me derrubar é mesmo está todo mundo contra você todo mundo se juntou contra você ninguém gosta de você ninguém te ama ninguém te quer aquele sentimento de que nós somos sempre a vítima da história meu irmão minha irmã abandone esse papel esse não é o papel que Deus tem para você e quando Elias assume esse papel a sua situação piora não melhora não piora então essas foram alguns alertas que eu quero deixar para você se você é tomado por algum desses alertas procure ajuda se você é tomado ou tem sido tomado por um sentimento de frustração de solidão de desgaste ou de desesperança se sentindo vítima da história procure ajuda a depressão está muito perto de você mas agora eu quero te dar alguns princípios de vida para nós fecharmos esse assunto fecharmos hoje esse assunto porque ele continua aberto mas te dar alguns princípios de vida para você enfrentar esse momento e para ajudar alguém que está enfrentando essa situação difícil para você ter um maior conhecimento da sua vida ou de alguém que talvez você conheça ou que convive com você que está passando por uma situação parecida a de Elias de alguém que perdeu o sentido perdeu o propósito da vida de alguém que está desanimado sem paixão indiferente às situações o que fazer primeiro eu vou te dar três atitudes referentes a três tempos da nossa vida ok presente passado e futuro vou te dar três atitudes que nós podemos ter diante de situações assim que nos afrontam que nos nos pressionam que nos causam desânimo para três tempos diferentes da nossa vida em relação ao presente primeira atitude aceite os processos que envolvem a restauração entenda uma coisa a cura não vem de uma forma imediata muitas vezes Deus vai trabalhar na sua vida e na minha vida por processos diga comigo processos aceite os processos Deus em nenhum momento chega para Elias e diz assim ô rapazinho chega de frescura vamos embora levanta aí porque não está na hora de ficar deitado meu irmão minha irmã preste atenção depressão desânimo não é frescura não é falta de fé não é falta de oração é doença na alma é transtorno psíquico Deus sabia disso melhor do que ninguém e Deus trata Elias por processos Deus trata Elias de maneira de uma maneira específica por processos a primeira uma das coisas que Deus fez vou elencar algumas primeiro alimentação alimentação se você enfrenta dificuldades nessa área a alimentação leva muito em conta uma alimentação adequada se você vê o verso 5 e 6 você vê que Deus dá comida para Elias ele precisava comer ele precisava se alimentar e a Bíblia fala que ele é tocado por Deus pelo anjo Deus o anjo toca Elias e diz assim ó levanta e come eu preparei uma comida para você mas não obriga Elias a comer não e aí diz que Elias levanta come e volta a dormir porque ele ainda não estava curado porque ainda não era o momento dele andar porque ainda não era o momento dele se levantar e Deus respeita aquele processo Deus não fica o tempo todo ou melhor não fica em nenhum momento jogando na cara de Elias o estado que ele se encontrava Deus respeita os processos da nossa vida irmãos Deus quer caminhar ao seu lado com você ele quer te impulsionar mas ele vai respeitar os processos então a primeira coisa é a alimentação existem algumas alimentações específicas que produzem ou que estimulam por exemplo a produção de serotonina no nosso cérebro que é o elemento do prazer que é a substância que gera prazer então a sua alimentação é muito importante cuide da sua alimentação seja pra qual estado que você esteja seja pra qual situação da tua vida como você tem se alimentado a segunda coisa que eu quero destacar de uma forma inspiracional do texto é o descanso porque a Bíblia fala que Elias come bebe e torna a dormir e Deus não o condena por isso porque estava no tempo de Elias descansar estava no tempo de Elias repousar estava no tempo de Elias ter ali um momento de cuidado de Deus irmãos e irmãs tem momentos que nós precisamos nos deixar ser cuidados em que momento você se deixa ser cuidado em que momento você deixa as vezes o papel de cuidar para ser cuidado tem pessoas que não conseguem ter esse papel tem pessoas que só querem estar sempre realizando alguma coisa tem pessoas que só querem estar num papel de evidência Elias estava sendo cuidado segunda coisa terceira coisa atitude terapêutica Deus tem uma atitude terapêutica Deus era um terapeuta de excelência de excelência e ele tem aqui uma atitude terapêutica com Elias por quê? porque ele aceita Elias ele não fica julgando Elias ele faz perguntas chaves para Elias quando ele está na caverna por exemplo ele pergunta o que você está fazendo aqui ou seja ele simula Elias a falar ou seja a atitude terapêutica vai te ajudar é isso que eu quero resumir para você você que está enfrentando situações assim procure ajuda nós temos terapeutas excelentes aqui na nossa igreja que eu posso recomendá-los para você excelentes de primeira linha de muita qualidade não é errado não frequentar terapia não é errado não irmãos buscar ajuda procure ajuda e aí aqui eu estou falando de uma ajuda profissional ok além de uma ajuda de um amigo de alguém mas estou falando de uma ajuda profissional quarto lugar exercício físico diga comigo eu preciso me exercitar diga para o seu irmão assim como é que está a sua saúde diga para ele eu estou voltando para a academia essa semana irmãos é aleluia Jesus eu fiquei um tempo parado aí misericórdia que a graça de Deus me ajude e o Zé também a graça de Deus e o Zé me ajude exercícios físicos o que ele faz Elias tem uma longa caminhada ok eu estou sendo inspiracional estou tirando inspirações do texto ele tem uma longa caminhada até o Monte Oreb e quando ele chega no Monte Oreb Deus tem uma atitude terapêutica com ele começa a conversar com ele ele diz assim agora volta tudo que você andou vamos voltar ele bota Elias para se movimentar o exercício irmãos é algo extraordinário para a sua alma sabia ele cura a alma arrume um tempo dê um jeito ah pastor eu não tenho tempo dê um jeito de você ter tempo para isso então foram algumas atitudes que Deus teve para com Elias que o ajudou a sair daquela situação agora a restauração a cura ela acontece por um processo e esse processo ele é gerenciado pela força e pelos recursos de Deus ou seja viva um dia de cada vez meu irmão um dia de cada vez porque é Deus que vai te dar os recursos necessários para você sair dessa amém? segundo princípio então o primeiro é se alinhar aos processos de Deus ok aceite os processos em relação ao seu passado cure suas memórias dica comigo as minhas memórias precisam ser curadas verso 10 Elias diz assim eu tenho sido zeloso pelo Senhor Elias mantém uma fixação por aquilo que ele tinha feito meu irmão minha irmã se o seu passado foi ruim Deus tem algo novo para você hoje amém? você crê nisso? se o teu passado foi bom o seu futuro será ainda melhor o que você não pode é ficar fixado no passado sabe aquela história de que ah Senhor eu no ano de 1950 eu fiz tanto pelo Senhor mas e agora meu irmão minha irmã cure suas memórias não viva para trás não ande para trás ande para frente siga adiante para aquilo que Deus quer preparar para você Lamentações 3 21 o profeta diz o seguinte quero trazer a memória o que me pode dar esperança preste atenção quando a sua memória é maior do que os seus sonhos você já começou a morrer Cris Valonton quando a sua memória é maior do que os seus sonhos você já começou a morrer a sua memória não pode ser maior do que os seus sonhos o que você deixou para trás não pode ser maior do que está por vir na tua vida meu irmão minha irmã e eu profetizo nessa noite que o melhor está por vir na tua vida coisas melhores estão por vir para você viver coisas que você nunca viveu na sua vida com Deus você vai viver ainda porque Deus tem coisas maiores e melhores adiante para você Elias precisava entender que se ele quisesse ter um momento novo na sua vida ele não podia viver de coisas passadas ele não podia viver do que ele fez Senhor eu tenho sido até aqui extremo zeloso pelo Senhor mas e daqui por diante Elias e daqui por diante como é que vai ser Isaías 43 18 19 não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço coisa nova e Deus está fazendo coisa nova na tua vida hoje Deus quer fazer coisa nova na tua história hoje Deus quer fazer coisa nova na sua casa na sua família no seu casamento hoje Deus quer fazer coisa nova em você hoje se abra para viver o novo de Deus e cure as suas memórias Deus tem coisas maiores para você meu irmão Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida terceiro lugar para nós terminarmos caminhe em esperança em relação ao seu futuro caminhe em esperança verso 18 olha o que Deus diz a Elias conservei em Israel sete mil os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que não o beijou a esperança irmãos é não conseguir ver o quadro que Deus está pintando para você ok esperança é aliás a desesperança é não conseguir ver o quadro que Deus está pintando para você e a esperança é enxergar esse quadro que está no seu futuro que Deus está pintando para você isso é esperança é quando você consegue ver enxergar o quadro que Deus está pintando sobre a sua vida o quadro que Deus está gerando sobre você o que Deus tem feito na sua vida que você não tem percebido o que Deus tem gerado na tua vida que você não tem percebido o sentimento de desânimo e de depressão nos faz olharmos muito para trás e Deus tem esperança para você Deus tem esperança para mim Deus tem um futuro novo para nós Jeremias 29 11 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro Deus tem um futuro reservado para mim e para você Deus tem um futuro para nós irmãos Deus tem um futuro para a sua vida Deus tem um futuro para a minha vida Deus tem algo a ser gerado que eu ainda não vivi mas que por esperança eu caminho para viver amém irmãos você recebe isso Deus tem um futuro de esperança para a sua vida Deus tem um futuro de esperança para a sua família Deus tem um futuro de esperança para o seu casamento Deus tem um futuro de esperança para as suas emoções Deus tem um futuro de esperança para o seu corpo Deus tem um futuro de esperança para a sua vida com Ele Deus tem um futuro extraordinário em esperança para você viver ele tem preparado um futuro para nós o salmo 42 o salmista diz assim no verso 11 ponha a sua esperança em Deus Deus tem promessas de esperança Deus é a fonte de esperança para a nossa vida quer vencer o desânimo? quer caminhar contra o desânimo? então encha o seu coração de esperança encha o seu coração se alimente de palavras de esperança na sua vida se alimente de palavras que tragam esperança para você encha o seu coração de esperança Romanos 15 e 13 olha o que diz esse texto o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo Deus é a fonte de esperança para a tua vida e nessa noite Ele quer encher você pela alegria paz e pelo seu poder Deus tem para você alegria paz e poder Deus tem para a sua história alegria paz e poder Deus tem para a sua família alegria paz e poder Deus tem para você alegria paz e poder aleluia você recebe isso irmão? alegria paz e poder que nessa noite eu e você nós sejamos cheios de esperança e sejamos cheios de alegria paz e poder alegria que só o Senhor pode dar a paz que só o Senhor pode gerar e o poder do Espírito que vai te mover que vai te impulsionar que vai queimar a tua vida e que vai fazer você se levantar e viver os melhores dias da sua história alegria paz e poder o Deus de esperança Ele tem para você hoje nessa noite aleluia há um lugar de descanso para a sua alma e esse lugar se chama a presença de Deus aleluia 2 Coríntios 4 16 a 18 por isso não desanimamos por isso não desanimamos mesmo que o nosso corpo vá se gastando e o nosso espírito o nosso espírito vai se renovando dia a dia e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos fazer uma glória eterna enorme e eterna muito maior do que o sofrimento muito maior do que o sofrimento porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem porque o que pode ser visto dura apenas um pouco mas o que não pode ser visto dura para sempre aleluia você pode aplaudir Jesus meu irmão aleluia você entendeu o que Deus tem para você você entende o que Deus tem para você por isso não desanimamos quando você compreende quando você recebe quando você entende o que Deus tem para você você não desanima você envia uma resposta para o teu cérebro você envia uma resposta para você mesmo e para as situações que te afrontam o meu Deus é aquele que está acima de qualquer sofrimento é aquele que está acima de qualquer situação difícil por isso eu não desanimo Deus tem isso para você aleluia Deus quer te renovar nessa noite saia do zembro saia desse lugar de de angústia de medo de dor de desesperança de vítima e assuma a vida que o Senhor tem para você assuma o propósito que Deus tem para a tua vida Ele vai te honrar o que Ele entregou para você viver Ele vai te honrar eu falava isso hoje de manhã no culto das oito sabe o que acontece às vezes nós batalhamos por batalhas que não são nossas nós entramos em batalhas sozinhos não foi Deus que nos levou lá se você entrou sozinho numa batalha você vai precisar achar o caminho agora se é algo que faz parte do projeto de Deus para a tua vida Ele vai te honrar Ele vai te honrar batalhas que eu guerreio por mim mesmo eu tenho que me virar eu tenho que me virar porque Deus não mandou Deus não mandou fazer porque que eu estou fazendo Deus não mandou agora se é algo que eu faço movido pela vontade de Deus e pelo querer de Deus Ele vai me honrar Ele vai me honrar e Ele vai cumprir na minha vida assim como foi na vida de Elias não foi Elias que decidiu ir até Acabe Deus tinha enviado ele lá o Deus que entrega algo na tua mão para você fazer e viver é o Deus que vai estar com você até o fim e vai te honrar em cumprir cada uma das promessas dele para a sua vida meu irmão por isso caminhe em esperança vamos colocar de pé Deus tem um novo ânimo para a tua vida nessa noite Mateus 11 28 diz o seguinte venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso eu não sei qual é o nome da tua carga eu não sei qual é o peso da tua carga eu sei de uma coisa Deus tem descanso para você Deus tem descanso para a sua alma ele mesmo diz isso aqui os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve e quando nós nos dispomos a estar na presença do nosso Deus nós encontraremos descanso eu quero orar como fiz pela manhã eu quero orar por três situações nessa noite específicas Deus quer gerar algo novo na tua vida e na minha também três situações específicas a primeira é se você está enfrentando uma situação de desânimo e depressão quem sabe aliás é provável talvez que ninguém saiba disso quem sabe ninguém conhece a tua história ninguém conhece o que você está passando só você e Deus a primeira coisa eu quero orar sobre isso quem sabe você que está aqui na galeria aqui na nave você está enfrentando nesse momento uma situação de depressão a vida perdeu sentido é como se a vida fosse tirada da alma meu irmão minha irmã não sinta vergonha desse sentimento Deus quer te curar Deus quer promover um novo momento na tua vida um novo ânimo para você isso não abre mão da terapia isso não abre mão dos recursos médicos ok mas Deus quer te dar uma palavra nessa noite um novo ânimo para você é muito difícil essa luta é maior do que você não lute sozinho a segunda coisa é se você convive com alguém assim diretamente se você convive com alguém nessa condição seja alguém da tua família seja um amigo seja um irmão você convive você convive com alguém que está enfrentando um profundo desânimo não é você é essa pessoa e você precisa de direção de Deus para ajudar essa pessoa eu disse aqui no início não é só quem enfrenta depressão que precisa de tratamento quem convive também precisa porque essa depressão ela anda muito perto de você para quem convive ela anda muito perto para quem convive então você também precisa de oração então o segundo pedido de oração é se você convive o terceiro é se você conhece alguém aí não talvez não faz parte da tua convivência mas você conhece alguém que está enfrentando uma situação assim de perto ou de longe talvez não está na tua casa mas talvez está na casa de um amigo seu talvez não está na tua casa talvez não está na tua rua mas talvez está na casa de alguém que você conheça então meu irmão minha irmã ninguém aqui hoje vai sair perguntando para você qual é o seu motivo de oração ninguém vai saber só você e Deus se você está nessa condição se você convive com alguém nessa condição ou se você conhece alguém nessa condição nessas três formas Deus quer gerar um novo ânimo para a tua vida nessa noite porque o teu fim não é debaixo de um pé de zimbro o teu fim não é o deserto o deserto é o lugar de passagem o deserto é o lugar da gente provar das provisões de Deus para nós deserto não é o fim para você e nem para mim o teu lugar e o meu lugar é onde Deus nos colocou é onde Deus nos chamou para viver os melhores dias da nossa vida quem sabe nessa noite você faz parte de um desses três grupos eu quero orar por você quero convidar você a sair do seu lugar se você tem alguém no teu coração fortemente que está passando por uma situação difícil assim quero convidar você a trazer essa pessoa nesse altar trazer no coração ok não precisa trazê-la não é trazer no coração saia do seu lugar eu vou orar por essas três situações por essas três áreas saia do seu lugar saia do seu lugar e venha receber a direção do Senhor venha receber do que Deus tem para você venha receber do que do que Deus tem para a tua vida nessa noite sei que um dia saberei tudo o que tens para mim face a face te verei rodeado de poder todo o teu temor se vai com a luz do teu amor onde posso encontrar tua eterna paz Senhor onde flui a adoração e as ruas de ouro o sol levantamos nossa voz a ti Senhor caramba o dealer o